Precisa se ver. Dois pontos. Novas maneiras de mover coisas. Casas onde entre mais luz. Profissões que ainda não foram inventadas. Idosos com mais planos. Menos gente no emprego errado. Mais ideias. Mais gente acreditando nelas. Contratos com menos letras miúdas. Negócios que gerem mais do que lucros. Gente simples descobrindo a sua importância. Novos líderes. Novas descobertas. Novos poetas. Um mundo melhor para nossos filhos. E filhos melhores para o nosso mundo. Em 2010, nós podemos fazer tudo isso. Vamos fazer juntos? Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor. O mundo não precisa de mais um banco. E agora que o Banco Real e o Santander se uniram, não queremos propor um banco novo. Queremos propor uma ideia nova. A ideia do Juntos. Porque juntos teremos mais gente perseguindo sua vocação. Juntos, mais negócios sustentáveis terão sucesso. Juntos, universitários terão mais perspectivas. Juntos, podemos deixar a sua relação com o dinheiro mais harmônica. Disso o mundo precisa. Nós queremos ser um banco indispensável no mundo que não precisa de mais um banco. Vamos fazer juntos? Santander, valorizando ideias por uma vida melhor. Vem junto. Falando sério, esse negócio de cada um por si não está dando certo, né? Olha só, uma empresa cresce acabando com os recursos naturais. Isso é sozinho. Agora, uma empresa faz do reflorestamento o seu negócio. Isso é juntos. Uma pessoa vive bem sem olhar para os problemas ao seu redor. Isso é sozinho. Alguém cresce fazendo a sociedade crescer. Isso é juntos. Um banco acha que o seu negócio é investir em si mesmo. Isso é sozinho. Um banco acha que o seu negócio é investir nas ideias das pessoas. Isso é juntos. Os melhores negócios do mundo são os melhores negócios pro mundo. Vamos fazer juntos? Santander, valorizando ideias por uma vida melhor. Vem junto. Um banco sozinho é só um banco. Um banco sozinho não faz o país crescer. Junto dos seus funcionários, fornecedores, acionistas, clientes e empreendedores, ele faz. Sozinho, um banco não cria um país mais justo. Mas junto de quem está repensando a sociedade, ele faz a diferença. Um banco sozinho pode ir pouco pelo planeta. Agora, junto das pessoas e empresas que crescem com responsabilidade, pode muito. Porque agência, computador, mesa, todo banco tem. A diferença são as ideias que ele faz acontecer. Multiplicar o poder transformador das pessoas. Vamos fazer juntos? Santander, valorizando ideias por uma vida melhor. Vem junto.